Então é assim, nós todos temos isso em nós, por isso que a gente vive, tudo bem? Nós todos temos agitação, nós todos somos reflexivos, nós todos temos tristeza, nós todos temos medo e nós todos temos raiva, precisa ter. Se eu não tiver um desses aqui é porque game over, acabou. Então faz parte de nós, a gente tem que ter os cinco elementos em nós, a gente tem que ter, e quem tem os cinco elementos equilibrados, já que são cinco elementos, numa matemática aí é como se a gente fosse 20% de cada elemento. Se eu sou 20% de cada elemento, a totalidade é 100 ou equilibrada. Só que uma pessoa deprimida ou com qualquer outra queixa, qualquer outra dor emocional, ela está desequilibrada, se ela está desequilibrada quer dizer que ela tem algum elemento que está demais, se algum elemento está demais, tem outros elementos que estão de menos, e isso caracteriza o desequilíbrio. E é aí que a gente trabalha, de modo fácil, prático, simples, objetivo, eficaz. Um exemplo, vamos dizer que o nosso cliente está com muita raiva, ele não está lá na terra e nem no metal, ele tem depressão porque ele está com muita raiva do trauma, muita raiva de alguma coisa que aconteceu no passado. Se ela está com muita raiva, está com a madeira muito demais. E aqui nos cinco elementos, um elemento gera para o outro. Fogo alimenta a terra, terra alimenta metal, metal alimenta água, água alimenta madeira. Quer dizer que a água está nutrindo muito a madeira, a madeira está demais, se a madeira está demais, está saindo muita água daqui, ou seja, a água está de menos. Como que a gente equilibra? A gente equilibra diminuindo a força da madeira. Como que eu tiro a força da madeira? Eu tiro a força da madeira com o metal. O metal, na lei de contenção, ele corta a madeira. O machado corta a madeira. Como que vai acabar com a madeira? Ele vai diminuir a força da madeira. Diminuindo a força da madeira, a madeira que estava demais, ela vai abaixar. E o metal, ele gera para a água também. Além dele poder cortar a ação da madeira, ele gera para a água. A água, como estava baixinha, ao mesmo tempo que ele corta a ação da madeira, ele vai repor a água que estava faltando, por conta que a madeira estava sugando muita água. Ou seja, ele causa aqui um equilíbrio, entendeu? Ele causa equilíbrio. Causando equilíbrio entre os elementos, nosso cliente melhora. Simples assim. O jeito que eu ensino, ele é simples, fácil, prático, objetivo e é intenso.